Agora. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Agora foi. Deixa eu te compadre aí. Quem bota esse aí, quem usa esse aí quer ajudar os outros. Sávio jogando com 5 X-Wing. Meu Deus, acho que vai dar pra dormir nessa partida. Abraço, Sávio. Caralho, velho. Não, não quero enfrentar essa build dele não, que vai dar sono certeza. Olha aí, tá mexendo lá de trás. O sol tá caindo mais que tudo na aula, velho. Ainda bem. Dá tempo de... Esses aces do Anderson é o mesmo do Léo? Acho que sim, cara. O Veira, o Whisper, né? E o Inquisto. É o famoso Oli Ace. É o Oli Ace. E aí, Léo, tá muito baixo, cara. E aí, Léo? Acho que ele tá um... Vamos adiantar, né? 199 pontos, não é? Tô ligado. Acho uma bosta essa lista. É boa, pô. Tá toda hora fazendo resultado. Sim, pô. O Oli fez final com ela, de novo. Essa é a lista do Mundial do Oli, pô. O Oli é aquele robôzinho da... O Oli é o último campeão mundial. O Oli... Eu pensava que era do filme da Disney. Do último... Na Pixar, na Pixar. Do 186 Squadra. Só que parece que ela teve um nerf. Ela teve um nerf de um ou dois pontos, parece. Tipo, ela tinha um bid maior. Mas, prefiro minha First Order. Como com farofa essa lista aí. Ah, você tem certeza disso? Tem certeza disso. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Tem top 8, tem top 4. Eu também, João. Eu também. Eu podia... Tô com duas vitórias, foi mal, cara. Não, eu já tô te dando uma dica. Se jogar contra mim, não usa essa lista aí, velho. Que eu como com farofa. Cara, mas eu gostei muito da minha build, tá slow, né? Deu certo até agora. É, pô. E tu tá pilotando direitinho. A boneca é muito boa, pô. Essa crew aí. Tem os seus stress, tá bem legal. É, aqui. Se morre uma tua, tu bota stress no cara, é? Dois stress. Aí, aí, e aí... Eu consigo re-rolar. Re-rolar. Isso. Massa. Tipo, é uma whole run, né? Posso ir? Posso só o tempo. Tem range pra os que podem re-rolar? Tem. Zero, três. Da Lambda. Tanto pra os dois stress, quanto pra quem vai re-rolar, é? É, isso. Massa. Eles começaram o tempo? Onde tá? Baneu, né? Eu gostei do setup de asteroides. Tá rolando o tempo. Eu gostei do setup de asteroides pro... Ficou bom pro Sabe. Saída boa pra ele também. Ele vai ter essa área toda aberta aí pra brigar. Ao Anderson cabe puxar a luta pro meio do asteroide. Menino carinho. Por que tá comentando sério isso aí, Kijão? Oi? Por que você tá comentando sério isso aqui? Não vai gravar, não? Tá gravando, cara. Mas só tem que comentar sério. Então eu tenho que fingir que eu sou sério. Ah, é verdade. O palhaço é você. O que é isso, Beto? O que é isso, Beto? O que é isso, Beto? Vai deixar errado, né? Eu deixava, não. O que? Que eu chamei de palhaço? É. Mas ele sabe que é. Danilo podia estar comentando, mas ele tá jogando Legends of Runeterra. Ele tá jogando Runeterra o dia inteiro. Desde que eu adicionei ele de tarde, ele continua jogando. Tá vendo? Tá viciado. Nem tem tanta coisa pra fazer assim, Lúcia. Encontre o sol. Encontre o sol. Cadê o sol? Isso! Vai, Zé. Agora, então. Encontre o sol. Agora o arco-íris. Chuva. Chuva. Encontre o sol. Gostou dessa trilha sonora aí? Muito boa. Já que não tá rolando a música do Léo? Será? Tá rolando não. Eu quero ver o elefante. Isso! Agora eu quero ver o leão. Ah, é que você mudou pra cor. Vai, o leão. Ouça os sons. Leão. Isso! Olha o macaco. Macaco. Boa! Elefante. Quatro. É muito prático transmitir no Discord, né? Onde está a nuvem? Ficou uma ferramenta massa, tanto pra transmitir quanto pra assistir. Ficou. Deixa eu voltar, cara, que eu tô vendo o professor falar aqui rapidinho. Vai ter que responder a questão do professor. Onde está a nuvem? Onde está a nuvem? Né? Acho que ele tá ouvindo. Ele colocou um espião aqui. É que o... É que o Kevin é filho do... Ele nunca contou pra gente. O que? Já tá falando o que aí. Onde está a nuvem? O quê? Quando eu uso o The Cluck, eu tenho a skin. Eu tô zoando, pô. Eu tô zoando. Onde está a nuvem? Essa saída do Anderson com o Inquisidor aí não fez o menor sentido. Agora ele vai se juntar com os outros. Aí vai ser igual o Léo jogando. Os três vão entrar junto na briga pelo mesmo lado. Não, porra. Sai com ele lá na ponta, já dando cinco frente mais boost. Principalmente contra essa lista, meu amigo. Ou então a outra opção era sair os três lá na ponta. O Vader acelerando pro outro lado do mapa. E o Inquisidor devagarzinho aqui pra baixo. Ele fazia, tipo, um fechado e um barrel roll pra trás. Aí um fechado e um barrel roll pra trás. E ele ficava bem devagarzinho. Porque quando as X-Wings... Ó, o sábio tava jogando direitinho, cara. O sábio tava ficando ali na pontinha. A coisa não foi, não. Foi? Tipo, porque contra essa porra aí é igual os Warme, cara. Você tem que engajar de três lados diferentes. Aí o cara vai ter que escolher um lado. Do jeito que o Anderson tá fazendo aí, ele vai entrar com as três no mesmo lado. Eu prefiro franquear com o Inquisidor porque ele tem boost. O Vader só tem pirueta, ele não tem boost. O que foi, Bia? Quer dizer, ele tem o boost do Afterburns, mas aí tu vai ficar gastando pra flanquear e pra se fuder. O Afterburns é pra usar quando você tiver entrando a porrada. Pronto. Não tem muito mistério. Uma hora você vai ter que dar a cara tapa pra essas X-Wings, mas... Que seja cada uma entrando por um lado. O ideal, por exemplo, é que um primeiro engage você bata com as três e tome o tiro de uma ou duas no range de três. De preferência com o Inquisidor, que... Fica longe. Anda devagarzinho. E você consegue atacar a range 1, né? Com ele. Pois é. Interessante. É, ele é a nave mais barata também. Ele tem que ser o boi de piranha, né? Só que, olha aí, do jeito que tá aí, bicho, as naves vão... Ele vai entrar com as três naves no mesmo lugar. O SAB agora vai fazer um 2 fechado com essas X-Wings aí. E o SAB vai ficar no lado aberto do mapa. Desperto ele. Final salva aí, ele joga dado até amanhã. Dives, né? O final salvo, como é a regra mesmo, é um dado pro... Pera aí, cê é um minuto. Não. É os dados de ataque. O que tiver printado na nave. Então, tipo, ele vai... O Olly Aces vai jogar 2, 4, 7. O SAB vai jogar 3 vezes 5, 15 dados. Aí, quem tirar mais hit-crit, somando... É, exatamente, ganha. Outra vantagem de suor, né, bicho? Exatamente. Já tem vantagem demais, pô, suor. Eu não acho que tem a vantagem, né? É porque a gente não tá acostumado a jogar contra, cara. Essa é a verdade. Quer dizer, se bem que no 2.0 tá mais forte. Porque no 1.0 tinha muita ação de reposicionamento. No 2.0 é muito limitado. O Barrel Row era muito forte no 1.0, pô. Aí, né, Farron agora. Eu vou lá, eu vou jantar. Vai lá, falou. Pega ela pra mim aqui. Só a diferença do 1.0. Meu irmão, você podia botar a régua em qualquer lugar, no início. E agora tem que ser no meio. Ninguém me ouve? Tá tudo ouvindo você. Estamos escutando, Danilo. Então, estou feliz. Começou a partida, foi? Começou, tá rolando já. Ou é que eu tô jogando... Homem é terra, Homem é terra. Tá viciado, né, Danilinho? Ah, isso é bom demais. E aí, quem tá ganhando? Começou agora, pô. Não tá achando, não é? Tô, pô. É que eu tô aqui, eu tô... Peraí, tá transmitindo ao vivo? No Discord. Então, vem, amigos da Rede Globo! João acabou de sair daqui, João tava comentando. Ah, João saiu? Foi jantar. Traca agora o negócio. Deixa eu ver. Quem é Júlio aí? Júlio é o Império. Júlio não, pô. Sávio, Taventú, que tá errado. Sávio é... Sávio e Anderson, não é isso? Sávio e Anderson. É, tu falou Júlio, eu entendi Anderson. Foi mal. Eles são parecidos, né? Igual, velho. Não acha, não? Não, não. Então, a gente tem Face. Não vou fazer o D-Club. Não, posso ir? Pode. Posso ir? Pode. Dá pra pôr. Vem, amigos. Vem, amigos. Tá terminando a aula. Calma, calma, calma. Você não disse que era 10 da noite? Pode ver aqui que Anderson tá com... Um, dois, três, quatro, cinco. Sabe ali, acho. Cinco ex-wings. Tá. E aí, Danilo. Oi, oi. Segunda regra de Henrique aí. Não teve engage no segundo turno. A partida tá boa ou ruim? Slowpoke, né? É. Fire, fire. E aí, essa partida aí tá bem legal. Tá um baita de... O Salve tá jogando rápido. Fala nem mal de Salve, não. Eu quero ver se ele bate meu recorde de seis minutos. Danilo, tu não pode mais falar de slowplay com ninguém, não. Pera aí, pô. Foi seis minutos, pô. Seis minutos. Seis minutos é nada, não. Eu contei, vai. Seis minutos é normal. Olha, agora é minha vez. Quatro, cinco, seis. Uu, papai. Que lista é essa de Anderson, hein? É igual a minha. Primeiro, né? Acabou a minha partida aqui. Quatro, cinco, seis. Acabou, papai. Acabou, papai. Você tá jogando de que, Danilo? Eu tô na Expedição, velho. Eu fiz um deck aqui com o Garen. E o Lee. É muito bom esse Japa, velho. Lee sim, velho. Só que na Expedição ele é ruim, porque ele é bom com muito feitiço, né? E nem sempre a gente consegue comprar. Ah, filho da puta, ele foi dele, velho. Ó, na Expedição, o cara teve umas cartas que draftou, não, né? Nada. Que dia é, ó. É tipo o... Um herói tô na Expedição, seria muito bom. É tipo o HS, então, né? É. É. Mas aí as recompensas são legaisinhas. Aí se você jogar três Expedições pagando, Aí depois você pode jogar quantas quiser até o início da semana, tá ligado? Não ganha mais recompensa. Ganha recompensa, mas é menor a recompensa, né? Não ganha recompensa. Tá fazendo merda aí. O quê? O que é que não ganha recompensa? Não ganha... As três primeiras você paga, Depois você não ganha mais recompensa... Ganha, porra. Eu joguei só de graça, porra. Ele ganha, só que é limitado. Não ganha tanta recompensa. Não ganha recompensa. Paralho, bicho. Eu joguei ontem até três da manhã, porra. Tá viajando, né? E aí, coisa pra cacete. Não vale a pena fazer Expedição, a não ser usando o emblema que serve pra isso. Tipo, gastar... É isso, então. Semana passada eu tava com... Não vale, não. Semana passada eu tava com cinco emblema. Cinco emblema. Aí eu joguei três, e depois eu fiquei jogando várias free. Boa, boa, Daniel. Eu achei emblemático esses comentários. E aí, é... É foda que Expedição dá uma recompensa. É muito foda com pouco. Tô com token... Cara, eu tenho nove tokens de emblema. Foda, até um mês atrás, se você fizesse zero vitórias, você ainda pegava um campeão. Eu me fodi, que eu tinha as Expedição, não gastei, e agora não dá porra nenhuma. Que coisa, hein? Ficou pior que não foi as recompensas. Não eram essas coisas, e agora tá pior. Não, pô. Não eram essas coisas, não. Tipo, você ganhava... Mesmo se você tivesse uma vitória, acho que zero vitórias, se você perdesse as duas, você ganhava um campeão. Aleatório, mas ganhava um campeão. É. Aí eu soube disso também, que agora tá mais fraco, né? Agora é só... Tipo, se você conseguir sete, você ganha uma caixa épica, né? Peraí. Agora tá ridículo. Agora eu só tô fazendo... Eu só tô fazendo Expedição porque ganha emblema e porque dá XP. Tem XP... Tem XP específica de Expedição, aí ajuda, tá? E a XP da Expedição é... Ele cresce mais rápido, velho. Jogando essa porra. Aí eu tô fazendo XP por causa da Expedição, porque eu tô querendo subir nos trilhos lá. Galera, deixa eu ver aí. Que jogo? Sabe, eu dei um bank, amigo. Sensacional. Um bank, ele não vai bombar a nave que tá atrás, não? Sei lá. Amarelo aí, não bomba, não? Ah, eu não sei. Ah, eu não sei. Você tá certo ali, senhor? Ah, você tá certo. Caralho, velho. É muito ruim quando começa o tempo, velho. Aí você fica fazendo as paradas na carreira. Bampou. Bampou. Pode ter jogado com a Azul agora, porque agora a Azul vai bombar também. Seis. É, a Azul era o primeiro. Vou ter que bloquear, velho. Falou assim. Eita, ligou a... A vermelha de trás. Bampou. É, velho. Bampou. Meu Deus. Ah, eu acho que a Azul é isso. Ele tá fazendo por querer, por sua pode. É, não. Pessoal, ele tá fazendo a Marrom agora, deixou a Azul. Puxa, mentira. Não, ele errou, ele errou, cara. Mas vai bater a Azul também. Ele... Agora vai. E a Marrom vai bater também. É. É. Ah, já coração eu vi. João, comentário, por favor. João ligou o microfone pra não xingar a internet toda. Foi. Foi que eu vi. Bateu quatro naves. Beijo. Foi sábio, né? Vai chegar sozinho com essa... Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender em pleno século XXI porque que o povo faz essas saídas bosta ao invés de fazer parafuso. Eu não consigo entender. É. Eu faço parafuso. Porque eu não assisti o vídeo de Joãozinho. É verdade. Não, bicho, mas não é meu, não, porra. É o cara. E essa? Até parece que foi eu que inventei essa merda. Mas não é meu aquilo ali, bicho. Mas é tão mais simples do que qualquer outra saída. Cara, e essa é o Whisper aí, hein? O que é isso aí? Manda esse vídeo aí. E essa é o Whisper aí, hein? Próximo turno vai fazer um de cloak. A qualquer hora que você vive. Caralho, até o Anderson bateu lá atrás. Bateu, bateu. Meu Deus do céu, os caras tão sabendo legal, viu? Eu acho que ele esqueceu que o Whipzinho andava antes. Não, depois dessa eu vou jantar aqui. Que essa partida aí, meu Deus do céu. Agora eu não vou ficar foca. O que é mais puto? É esse... Não entendi. Como é? É essas figurinhas do Runeter, velho. Eu dei que lado, né? Agora você ataca. Eu cheguei agora aqui. Qual era toda a irritação do João? Qual era o quê? Que... João é... Ele tá faniquito. João é um faniquito pra nada mesmo. João disse que tá demorando demais. Tá demorando demais essa partida. Que sabe que tá demorando. É... Tá com tempo de jogo? Puta. Sei lá, velho. Não tem, ó. Faltando 56. É, 56. Tem 20 minutos de jogo. Mano, o Lee é muito bom, velho. Então, Dials. Final do turno. Meu invader. Esse cupernambucano. É sábio de um lado. Henrique do outro. Pô, ainda não veio. Como é o nome das ligas no Runeterra? A primeira é de lata, hein? Quem sabe? Não tem nome, não. Parece que é ferro. É o quê? Ferro. Ferro, é? É ferro, bronze, prata, ouro, tartina, diamante. E mestre. Ah, lembra aí. Ó, meu sobrinho que acompanha, depois quando eu vejo com ele. Esse Whisper aí vai fazer o D-Clockdown, gente. Pra esquerda, né? Pra cima? Pra direita, né? É, pra direita. Não, pra esquerda dele. Pra esquerda dele. Não, aí é previsível, né? Ele pode... Sábio dava um bem que aí pega todas... Todas essas... Essa Whisper aí vai... Se ele sair pra direita, ele vai cair em cima dessa nuvem. Olha o slowplay, de sábio. Não, ele não cai na nuvem, mas aí pra sair, ele vai ter que andar ou passar pra cima da nuvem, ou ir pra cima da X-Wing. É porque ele anda ainda, né, Rafa? Porque... Eu não entendi porque Anderson foi pra tão longe com esse... Não era pra tu ao contrário, não. Pois é, e aí ele vai tomar muita porrada. O senador, ele dava... Pode ser... Ah, não, calma. Não passa. Esquece. Tem que ser pra esquerda mesmo. Mas é bem previsível, acho que Sábio viraria tudo. Eu viraria tudo, sendo Sábio pra lá. É, as outras... Se bem que ele pode fazer... Se bem que ele pode... Se game ele pode fazer pra direita, pra trás e dar um fechadinho ali, ó. Ele vai dar... Bota a mão aqui. Pra trás e um fechado. É, eu sei que o Inquisidor ali vai ser assim por frente. O Vader deve dar... Deve dar um movimento longo também com Afterburner. Eu não comitaria tanto com o Inquisitor não, hein. Eu entraria aqui por trás lá, ó. Tentava vir pra trás aqui, ó. Fazia uns dois Bank aqui e ficava aqui dando chance de fugir, tá ligado? Esse Whisper pode fazer o seguinte. Ele pode fazer essa saída pra direita e depois faz uns cinco voltando. Mas eu não acredito que Sábio vai andar tão rápido pra que ele permite ele fazer isso. Ele vai fazer agora, ó. Acho que a melhor coisa pra Sábio é fazer um Bank aí mesmo. É. Esperar. Na verdade, eu iria dois Bank pra tentar pegar esse Whisper logo, enquanto o The Vader e o Inquisitor tão longe. Sábio joga conservador. Tem um Bank. Quando você não gira esse token do... Mas você ainda é Bank. Do Evaidão, do Cloak, ele não vira um Evade, né? É? Se virar faz isso. Não. No jogo, se eu não me engano, você faz isso. Ele já... Ele já... Ele vira automaticamente... Ah, é? Ah, sim. Põe. Se você der um Flip, ele vira um Evade, né? Não sabia disso. Parece que sim. Eu não lembro. Eu vi um jogo que o cara tava fazendo isso, velho. Eu não lembro agora como é que ele tava fazendo. Ele não pegava o Evade. Ele simplesmente fazia alguma coisa que o... Pode ser um token específico também, né? Que ele tenha criado. Pode ser. Pode ser. A amarela bate, essa vermelha também bate? Não, essa vermelha não bate não. A vermelha de trás, essa marrom bate não. Mas a vermelha atrás bate. Porque a marrom pode ser que bata a amarela. Porque se a amarela bater, a marrom vai bater na amarela. Deu um Frey, tá vendo? Marrom e o Frey também. Não é igual. Não, então agora é uma decisão boa. Tá, tá. Ficou muito bom pra Whisper, pô. Ficou melhor. Porque essas duas aí, a amarela e essa marrom, não vão atacar ela. Ele deu um 13 bem, que aí ele se deu bem. Eu preferia bater, mas tem arco pra Whisper. Pois é. Que isso? Velho, o quesito não tem que ficar brincando, não. Ele tem que ir pro jogo. Ele vai rodear. Sim, mas... Tu acha bonito isso, Léo? Se ele desse um 13 pra frente aí, ele conseguiria rodear do mesmo jeito, ele não tinha chance de fazer um ataque. Porra, que isso, velho. Agora eu entendo o João, velho. Agora eu entendo o João. Era cinco frente, mais um... Oxê. 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 Tá vendo... E essa Whisper que virou pro outro lado? Tava vendo os teus mentores aí, né, velho? Que aqueles são capazes. Virou a bunda, velho. A Whisper virou pro outro lado, bicho. Isso é o Minho Anderson. É o Slowpoke. Não entendi isso não, hein. Que que... Léo, veio o Dio aí. Não, eu sei certo. É que ele não quer ir... Ele quer tentar fugir agora com essa Whisper. Só que ele não vai conseguir, não. A nave menos móvel aí. Que ele tem. Minho, o Anderson tá com a sorte. Não, não. É o Vader. O Vader é a nave menos móvel aí. Mas o Vader tem After Banner. Você faz um Minho Anderson. Não, a After Banner você consegue fazer duas vezes no jogo só. Mas o Luzer... E aí, que isso aí só tem Barrel Roll. Vai fazer o quê? Só defende com dois dados. É verdade. Acho que essas unhas tem Arca, hein. Tá aparecendo o movimento aí? Qual movimento? Pra mim não tá aparecendo não. Ah, se licitou. Você não tinha feito o movimento não, então. Avisa eles aí que isso aí vezes é lag. É a internet lenta e... Fica fazendo isso. João. Oi, voltei. Preste atenção. Preste atenção como é que tá a nave... As naves. Mostra aí, João. Eu tenho saudades de vocês. Olha aí como é que tá a Whisper. O que é que tu acha disso? É um part-log. É porque até... Se ele sair de um lado, ele entra do outro. Oi, João. Oi. Eu saquei o negócio da recompensa. Falou, eu não tenho a recompensa direta, né? Eu tava falando assim. De ganhar... XP e ganhar o baú, tá ligado? Ah, pronto. Agora nós... É recompensa mesmo, não tem. Não, mesmo não. Não, então é por isso. Tipo, eu só jogo expedição porque na teoria você tá farmando carta. Você tá farmando chard e tá farmando chard, na verdade. Só chard. Só que, tipo, por isso que eu só gasto emblema pra fazer expedição. Não fico gastando chard nem moeda de dinheiro. Sim. Que aí, tipo, o emblema você já ganha toda semana na 1, então você troca aquele emblema por chard. E faz o que que essas pedrinhas veio? Que eu tô com 8 mil aqui. Ele troca por carta, pô. Ele troca por carta. Ah, sim, sim. Tem que ver o meu caboclo das pessoas que estão passando sobre o assunto. Um campeão com custa 3 mil. Aí um incomum, acho que é 300. O Gornil. E aí, pessoal, a Whisper tem arco pra alguém? Tem, de bunda. Sem ataque. Terceiro turno e não tem ataque. Esse jogo tá bom ou ruim, Henrique? Bom falando da gente, rapaz. A emoção do começo ao fim. É verdade. O jogo tá disputável. O jogo tá de veras interessante. O final do turno, em vez de vir o The Club. Olha lá, olha lá, olha lá, o que eu falei pra você. Agora, quatro turnos depois, o Whisper, ele pegou uma posição em que ele vai flanquear por onde ele devia estar indo desde o início. Tá falando o Inquisidor, não? O Inquisidor, foi o que eu falei. Falou o Whisper. O Inquisidor tá longe pra pôr. É, mas eu falei que ele tinha que começar a ponta de lágrima. Não, eu entendi, eu entendi. Ele tava fazendo um fechado e barrel roll, um fechado e barrel roll, um fechado e barrel roll. Pra dentro e pra fora, pra dentro e pra fora. Aí, quando as X-Wing se decidissem, ele entrava igual elas fizeram agora ali, ó. Eu entendi, eu entendi. Ele fez, mas foi atrasado. Inclusive, ele chegou a bater o Inquisidor no Vader, pô. Eu acho que ele esqueceu que o Inquisidor andava antes. Esse Vader dele aí vai fazer cinco frente. E Afterburner. Esse Vader dele vai fazer cinco frente com Afterburner, vai fazer um boost. Eu ia virar a minha action tudo no Vader agora. É o ideal, porque esse Whisper não ataca esse turno. Ele não tem que atacar. Essa azul aí pega um trecho fechado, ou essa verde faz um trecho fechado também? Ela pega essa nua? Assim, você sabe que tem duas navias lá em cima que só podem entrar por um canto agora. Aí vira tudo na lança, tem mais chance. E o Whisper é louco. É exatamente isso que eu vou explicar para... Tem três semanas. Para quê? Para Leonardo. O surfista tinha carioca. O surfista é o melhor. Facada. Famoso facada de Campina Grande. Sabia, João? O quê? O Clevo é conhecido como facada. Por quê? Ele matou alguém? Eu não queria nem saber, que ele era de gangue. Na época da gangue... Isso não vai ficar público no YouTube, cara. Não faz isso, mas não. Não, sem barba. Sem, sem barba. Meu Deus. Então era a gangue o quê? Dos ursinhos carinhosos? Só bigode, só bigode. Era tipo aquele mini-media, acho que pai, da minha casa. Mas o pior é que o Léo sem barba ficou igualzinho o Gabriel Facundo, né? O bicho. O Gabriel quem? O Gabriel Facundo, o ursinho público lá. Ah, sim, é mesmo. Não sei quem é, não. Não sei quem é, não. Não sei quem é, mas eu gosto de você. Gostou, foi? É muito bom, isso. Essa música é uma comédia. E aí, Beatriz? Tá bom de jantar já? Que isso, moleque? Será que hoje já sai a rodada? Já tem jogo hoje, hein? Sai a rodada. Sai a rodada. Sai a rodada. Eu jogo hoje já, quem quiser. Pegue ela aí, pai. Não, hoje eu tenho RPG, eu não jogo não. Hoje tem RPG? Pra mim tem. Já tem essa ponta. Sim, ainda aí. Ah, eu pensei que era o Rafael falando, cara. Ah, sim. Desculpa aí, desculpa aí, desculpa aí. É, que nem é lotado. O Gustavo e o Kevin estão um, né? Eu acho que o Gustavo perdeu duas, não foi, Gustavo? Eu perdi as duas. E o Kevin? O Kevin, eu não sei. Então... Ah, então dá pra enfrentar daqui ou o Kevin ou o Danilo. Aí, se quiserem jogar hoje... Quanto mais o tempo passa... Se cair, eu não sei. Cinco anos depois... De Cloak. Que batata gostosa. Oxi, velho. Essa USP é aí. Vai fazer o fechado. Preveu. Até a USP tá cansado do jogo, que é embora. Pode, viu, sabe? Vamos ver agora. Pô, esses dial longe assim é foda, velho. Não dá pra ver daqui. Essa USP aí é um fechado, pô. Foi pra cima da USP. Você lascou a USP. Não, ela só vai fazer o fechado. Isso aí tá ótimo, bicho. Sério. É, pra sinalizar bom mesmo. Ei. Ei, nossa. Puta merda, velho. Quanto mais o tempo... Quanto mais o tempo passa... Quanto mais o tempo passa... Eu gosto de você... Você com esse jeito de me abraçar... Faz meu corpo todo estremecer... Dança, Gui. Muito bom. Caralho, é o alter ego do Leo. Não, mano. Eu te risco, gente. Eu te risco. Depois da X-Wing. Esse porro. Poxa, foi metade pra um lado, metade pra um outro. Ah, o Anderson me agradece. Eu gostei, eu gostei. Ah, é. Beleza, conseguiu fazer... Como é? Conseguiu fazer com que Sávio... Se dispersasse no meio dos obstáculos, tá ligado? Calma, rapaz. Sávio tem uma carta na manga. E oitinho pra baixo. Não, é que matinho. Barrel roll pra frente do outro negócio. Porque ele vai dar um fechado... Na próxima rodada. Pra poder ficar... Se atacar de novo. E o Veidão? E aí? Veidão? E aí? Essa rodada tem jogada de dados, pelo menos? Se alguém vai jogar um dado? Eu acho que o Marrom joga. Vai, vai. O Veidão aí, ó. Olha, o Veidão vai atacar! Posso mirar... Três, né? Uma, duas, três. Nossa, e eu falando aqui com o fone mutado. Coisa linda. Ainda bem, que eu tava xingando todo mundo. E aí? Vai pedir as... As naves novas aí? Da Galápagos? Alguém vai? Galápagos Jogos. Patrocina mais. Já tem no site pra pedir? Nada, deve dar mais. Não, eu... Quando for fazer o pedido coletivo aí, eu quero a bomba, velho. Alguém pede pra mim aí, que só falta ela. Porque é caramba. É bom, velho, mas é muito caro. Se eu for comprar alguma coisa agora, do que vai ser lançado, só seria o... Aces e Hotshots. O que eu tava falando com a galera, Gustavo. Sem zoeira. É bom aproveitar essa leva de nave agora, porque essa leva agora, eles têm o contrato de swap, então, tipo, eles vão manter os preços. Sim, tô ligado. A próxima leva que eles importarem vai ser com dólar a 5, 6, tá ligado? Então vai comprar completamente inviável. Que era essa maldita. Mas, cara, eu tô jogando com rebeldes e império, velho. Não tem nada pra mim nessa leva que tá trazendo. Não, ah, então tá tranquilo. Não, eu tô falando assim, se alguém for pedir alguma coisa, tipo, pensar que vai esperar passar a porra da pandemia, vai acabar essas naves, eles vão pedir de novo, só que o preço vai ser duas, três vezes maior. É, então, por isso mesmo, que eu tô dizendo. Se eu for pedir alguma coisa, vai ser o Ace de Hotshots. Tem aquele guardião aí da república, né? Gostei, gostei, gostei. Ah, também eu poderia pedir a Ark, né? Porque eu posso usar ela no rebeldes, mas eu não sei se vai até ou não. Olha aí, tio. Olha o tiro. Baixa ela na 1.1 mais. Tiro, hein? Gabaritão. Quem atirou? O Veida. O Veida. Acho que ele tem que ter que estar pensando, velho. Tem que usar esse foco, velho. É foco, pô. Vai gastar força, velho. É, vai gastar força toda, velho. Força é a defesa. Ele pode virar um crito. É, vira um crito de foco. Não tem nome, não. A rota mão. Ele vai dar força, não tem crito, não. Que isso, velho. Cara, velho, diga aí. A nave é 20 dólares. Não é FG. Vai chegar aqui por 130 contas, velho. Possui? É o Dolo, velho. É foda. É herança. Não, compre o Dolo agora, hein? Ele deixou dois pontos só, velho. Ele gastou força, velho. Sinceramente. Poderia ter tirado os shields dessa bicha aí. Eu acho que a gente tem que ser mais humilde, né? A gente tá criticando muito, né? E Anderson tá lá entre as primeiras posições. Só queria dizer isso. Olha só. Anderson ganhou Dubai. Não teve um barco. Uma vez o Bruno Ju já falou. O jogo favorece o ataque. Então sempre eu preciso ter oportunidade. Foda o que você quiser no contact. Eita, João tá... Olha. O Pilo. O Pilo de João. A gente não tem mais afim, não. Tá bem. Quanto mais o tempo passa... Eu tava pensando nessa outra. Tiro na risca, amigo. Pronto, agora Sávio, ele tá... Uma coisa que eles sabem. Que essa Whisper, ela só pode dar um poke pra esquerda. Pô, pra direita. Se ela vai pra esquerda, ela não faz pra esquerda. Pô, quanto é que vale essas navinhas? A bolsa Type Fighter, Tide da Sabinha, essas coisas. Tomou-lhe em um já. Então é 1.0 ou dá 2.0? 1.0, pô. 1.0 você tem que achar, primeiro. Mas... Tá em média... De 40 a 60 reais. É mesmo? De base pequena. Quanto era... Quanto era na Black Friday da Galápagos? Cara, tinha vários valores diferentes. Mas tava, em média, na Galápagos, eu acho que tava entre 20 e 30 reais cada um. Não, pô. A Black Friday tava por 9 reais. 9,90, pô, não? Na Galápagos ou de outras lojas? Não importa, calma. Pô, aquela Black Friday que rolou ano passado. Essas naves antigas, pô. Type Fighter, essa... Mas acho que foi na Fatech que o pessoal pegou. É, pô. Na Galápagos não foi tão barata assim, não. Foi nas outras lojas que foi realmente coisa barata. Sim, então. Era 10 pontos, né? É, detalhe saiu na minha resposta. Ai. A gente passou. Tocou tudo. Olha aí, o rolador de dados de chave, o que ele modificou, tá muito funcionando. Gastou a força. Mee. Gastou a última força, cara, com o Vader, tendo foco. Não, agora ele vai ter que achar fácil, ele só precisa de um e ele vai ter que resolver o tataque. Vai ficar arrasto, não sei. Vai. Vai bater com essa. Vai, a outra tataque. A galera pegou nela, né? Odei. Meu Deus. E era obstruída, tá ligado? A gente tá torcendo pra quem? A amarela era obstruída, essa vermelha, né não? Essa amarronela. A amarela não foi obstruída, não. Nem precisava ele modificar. Ah, foi. Ele tirou, ele tirou. A gente não obstruída. O Vader fez tanta força que ficou sem força. A chance de saber. Tá com o perdão de vento, o Vader. Não, sabe o que tá acontecendo ou não, rapaz. Ele sabia que antes ia fazer merda. Pronto, aí essa... É, nada, então agora vai... Não tá com o The Cloak. Não vai fazer... Verdade, o Vader tá sem The Cloak nessa rodada. Como é que funciona mesmo The Cloak? Na nave, quando você termina a rodada com um Evade, você pode fazer um The Cloak de graça. Como é que funciona o The Cloak? Como é que vocês The Cloakariam? Ah, ela não tem The Cloak, pô. Não tem, então ela não vai The Cloakar. Como é que funciona o The Cloak? Ela tá sem The Cloak, tá fudida ela, pô. O The Cloak, quando você tá The Cloak, você tem... Você não pode atacar e tem mais dois da defesa, né? Faz um boost pra frente com a régua 2 ou... E quando você tá no início do sistema, você pode dar o The Cloak, aí você usa um Barrel Rule com a régua 2. Ou boost pra frente. Mas aí não pode atacar pra atacar, né? Se você tiver no Cloak, você não ataca, você ganha um desarme. Mas defende com dois a mais. Defende com dois a mais. Coisa, cara. Entendi mais ou menos. Vou ler o manual. Quanto mais o tempo passa... Jogadores estão pensando... Cara, é oito horas já, véi. 7h40. Mas eu gosto de você... Tu devia tocar essa música no violão, Rafa. Ah, já coração aí... O que faz? E aí? Nada? Travou? Travou. Conta aí, Danilo. O quê? Cronometra aí os minutos. É, pistouche essa aí. Eita, porra. Esqueci. Tu foi criticado na tua partida. É, faltou... Sábio criticando o lowplay é sacanagem. Sábio faz lowplay até na mesa. Ô, louco, bicho. É isso, Danilo. Assim também não, pô. Ah. Legal, assim. Honesto. Cara, eu não me incomodo muito com quando a pessoa demora no set do dial. Mas quando o jogo tá assim, que os dois ficam demorando o set do dial e quando eles saem e não fazem porra nenhuma, aí fica foda. Nada, velho, a gente tira um daqui, mas normalmente, pô, eu sou do TTS, eu fico doidinho do TTS, velho. Não, mesmo eu já sou ruim, mas é do TTS. Ó. O que é que esse vídeo vai fazer? Esse vídeo vai fechar. Oi? Exatamente, como o Gustavo falou. Dá um bem aqui, esse vídeo. E aí, eu acho que ele vai ficar fora de ataque essa rodada. A não ser que ele seja maluco e passa por cima dessa... É, eu quis que isso não vai dar pra direita, velho. Que aí ele vai dar o block no Vader, ó. Ele não consegue dar o block no Vader, não. Tá muito longe. É, é. Não, mas ele vai tentar impedir o afterburns lá. Se o Vader der três pra frente e afterburns, é verdade. Ele tá aqui... Ah, velho, eu não entendi direito não, velho. Porque ele quer pegar o... Ele quer fechar a faída dele na próxima rodada. É. Ele tá vendo que das duas, ou o Anderson tira esse inquisitor da rodada, porque ele não vai conseguir atacar, fazendo um fechado, ou ele vai ter que passar por cima dessa nuvem. Qualquer uma das duas é uma merda pra Anderson. O Vader vai ficar ali, ó. Entre as duas, as duas é que isso aí, tá ligado? Não vai com uma pilha nenhuma. Aí, tipo, ele deixou um buracão aí no meio, velho. Em cima do... Em cima ou da nuvem? Tá em cima, ficou vermelho o negócio, velho. Que pressão. E ganhou do... Sim, aí falando do... Do que, velho, que eu tava falando ali antes. Do Vader. Ganha com foco. Ganha, foco e hit. O Vader. Ui, papai. Ah, então ficou fácil agora pro... O... Qual é o nome dele? O... O... O Whisper agora. O que foi? Porque ele vai pegar só com uma nave só. Ele dá o... Não, eles dizem que ia mover na linha. Dá o Vader agora pra dar o problema. Peraí, discutei. Peraí, discutei. A escorreia ele falou? Não entendi. O Anderson tava apressado querendo mover a dele. A dele, ó. Tá fechando a asa. Fechou a asa, hein? Vai correr. Esqueceu do Whisper. Ele quer pegar o Veira. Tá o Gusto em cima do... Não, que isso. Tá fechando a bank, velho. Pronto. É por aí. É, vai. Véi, não tem que ter medo dessas noventa e garra não, velho. É coisa mais... É, mas... É coisa menos relevante no jogo aí. Depois você faz uma azulzinha fácil com essa... Com a X-Men. É, assim também não. É assim também não. Ficar sem ação e ganhar um... Melhor do que ficar sem arco, cara. Um strength nem aquela azul ali, velho. Não é o Whisper, velho. Eu te peguei. Eu te peguei. O Saba pode fazer isso. Sacrificar uma nave e ainda ter jogo. Mas se Anderson sacrificar o... 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 Velho, ele perdeu uma boa pafata das naves dele aí. Não, eu não tô falando de Anderson. Não, eu tô falando de Saba, né? Porque Saba tem essa... Ah, sim, Saba, sim. Saba é essa... Isso pra ele aí não foi tão ruim assim, não. Porque é porque o... O... Exato. Essa daqui, eu acho que é essa daqui que tá com a mãozinha, Mara. Essa em cima aí. Ela tinha que ter feito em frente pra deixar o arco todo aberto. Essa daqui tinha que ter entrado também pra ele dar cinco tiros no Vader. Quatro, né? Mas ele não sabe pra onde o Vader vai. Ele tá fechando... O fechando, eu acho... Ixi, o que é isso? É o que eu falei, pô. Ele deu um fechado e agora ele vai dar um... Eu acho que ele não foi por fora, vai ser por dentro. Eu não sou muito bom não, mas... Eu também iria pro outro lado. Vai ver, ele tá exatamente isso que ele fez. Que ele pega esse dado. Porque é o lado que Saba não pensaria em vir. E Saba devia ter estressado essa marronzinha também. Não, Ben, não. Ele fez certo não estressar ela, não. Porque ele não vai ter arco pro Vader, não. Como assim estressar a marronzinha? Pra dar duas ações, né? É, dar duas ações, isso é possível. Mas ele realmente não vai ter arco, não. Então não vale a pena, não. Eita, bom pro Vader. O Vader vai levar dois ataques. Não vai atacar a Azul. Tá com strength. Rapaz, eu acho que é o seguinte, ó. Mas essa aqui é a bater da do frente, pô. Que aí fica... É, defendo com um dado a menos. Exatamente, cara. Ele ficou aí, fez certinho com o Vader. Ele desvancou de graça. E perdeu dois tiros. Por que que isso? Ah, não, mas vai atirar com o Azul e com a... É, pô, tá certo. O que foi certo, pô. O esquema é o seguinte, hein. O esquema é o seguinte, ó. Eles jogam, o Sávio e o Anderson jogam muito. Aí um já saca mais ou menos o que o outro vai fazer, ó. Não, o Sávio, ele abriu, fechou todas as possibilidades do Vader. Ele botou aquela amarela ali, que ele sabia que era uma opção. Ele botou a Azul e a Vermelha ali, que ele sabia que se ela fosse um bem aqui, as duas iam atacar ele. Botou a Marron ali em cima, pra caso o Vader quisesse sair por cima. Fazendo fechada ali. Eita, caiu, foi. Caiu. Não, foi o que criou a sala, que caiu. Foi o Anderson, o que criou a sala. Deixa eu ter fechado tudo. Voltou. Voltou. Fez de sem ação. Aí vai tomar dois tiros só. Ele voltou agora só. Já tava aí, né? Vocês tão calados? Oi. Opa, tudo bom? Tá vendo o tempo aqui. Alô, Galvão. Fala, Tinho. Partida emocionando. Aqui tem a moção. Tá, Tinho. Tá, Tinho. Tá, Tinho. Qual é agora? Agora é o Pia. Rangue 3 ou 2? Rangue 2. Pia na hora. Rangue 2. É Rangue 2. Por que eles viram pro branco o dado, hein? Porque ele não quer usar a força do Grand Quisito pra dar a Rangue 1 pra ele. Como é? O Grand Quisito, a habilidade dele, ele pode gastar uma força pra quando ele atacar, ele ser considerado Rangue 1. E ele pode gastar de novo pra quando ele for atacado, ele ignorar o bônit de Rangue 1. Usa o foco, pô. Ele vai gastar força. É um jogo de defesa, pai. Só um. É, Anderson tá muito maluco, Anderson, velho. Ele sabe, cara, ele não percebe que quem vai ser atacado é o Vader. Ele não vai receber só o ataque dessa vermelha aí. Eu tô. Não, essa vermelha não. Henrique, chegou agora, cara. Pode sair que tá muito ruim, cara. Tá 5, né? O teu microfone ficou barço por hora. Tô brincando, Henrique. Pode ficar. De repente o Henrique começa. Alô. O que é isso que a gente tá discutindo aí? É, alguma coisa eu vou com força, eu não entendi, né? É, pera, você terminou o último round. O último round, zerado. Ah, tá querendo lembrar se mudou a força do Vader, no topo. E aí sou eu, né? Bela partida, amigo. Aqui tem a emoção. Bora, sabe? Bota essa marrom mesmo aí, velho. Vai terminar 0x0. E final salve o salve o salve o salve ganhando. Tava ali, meu Deus. É. É o ruim ver. Ah, meu Deus. O que é que o salve tá contando aí, velho? Começou. O final salve o 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 salve. Sim, eles caíram, é todo o seu esquadrão. Todo o esquadrão. Tá com o coquinho, o Darth Vader é feio? Oi. Nada. Ele nem viu ser rei com a distância, né? Viu, pô. Ele usa outra, ele não usa outra. Esse daí vai dar um Darth Vader agora. Ringe 2, não veio. E a outra é Ringe 3, só destruído. Não, ele vai focar em todos os ataques que puder no Vader. Já errou um. Só tem esses dois. Descrito. Fez a jogada certa, mas não veio do ar nape pro Vader. Pois é. Não, pô. Ele tava deixando o arco aberto pra quando o outro ele fosse, ele ter pelo menos um ataque. Ele não tá focando. A partir de agora, ele vai ver se consegue focar o máximo possível no Vader. Jogou a nape pro Bump, amarelinha ali. Tem que focalizar ali mesmo pra acertar e ganhar o jogo. E aí? Vai tomar. Ah, o Vader vai levar um agora. Vai tomar força. De nada. Não chega nem a meia. O Vader é quanto? É cinco no total de vida? Sim. Cinco de vida. São dois de escudo e três de vida. Boa noite, Senhor. Senhores, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. A galera tá muito boa, velho, mas eu vou... Tá uma beleza. Pra você ver a situação, a gente passou metade do tempo discutindo. João e Léo ficaram discutindo o fundo de terra. Tá em quanto tempo aí? Tá faltando... 20 minutos. 20 minutos, bicho, não teve nada, bicho. Que vergonha. Teve, dois shills tirados. São três agora. E aí, foi até agora? Dois de cada. Dois shills tirados de cada. Zero a zero. Que é isso, velho. Uma hora de jogo. Isso aí, uma hora de jogo. Futebol moderno, é retranqueiro. Anderson ficou passeando com o Vader e o Grande Quisito, enquanto ele ficou brincando de... E pega com a... Só uma avenida rápida, velho. Porra. Incrível. Inacreditável. É, futebol parreira. Futebol parreira. Cadê o futebol, moleque? Né? Sábia entrou com três volantes. E Anderson com cinco zagueiros. Exatamente. Mas quem tá com cinco X é Sábia, né? Sim. É. É verdade. Belo jogo, viu? Belo jogo. Recomendo assistir novamente. É inacreditável, velho. Um jogo com essas duas builds, a galera não tá se matando aí. Ó, Anderson. Ô, Henrique. Pra você entender aqui como é que tá a situação. Teve uma porrada anterior. Anderson tava com o Vader a range de três de duas naves. E a charge de duas naves, com certeza, tava a range de três deles. Ele fez um foco e TL. Gastou a força lá pra fazer o TL foco. Aí, ele atacou, conseguiu um hit e dois focos. Ele gastou duas forças pra poder segurar o foco. E acabou a rodada com aquele foco segurado. E agora precisou. E nem na defesa ele precisou? Ele gastou o resto das forças pra poder usar. Pra segurar o foco. Não, porque ele só precisou de um ano. Gastar uma força nas duas vezes. Entendi. É, bicho, tá estranho. Eu não vi, né? O jogo, mas... Essas jacks wings espalhadas aí, tá muito estranhas, mano. Não, mas isso aí foi sábio que fez isso. Porque ele tava vendo o jogo que qualquer Anderson queria. E eles distribuíam assim pra evitar o jogo com Anderson. Essa jogada de sábio foi certa agora. Ah, entendi. É, bicho, agora ele tem nada que era pra todo lado, né? Fiquei restrado. É, agora o problema é de como é que ele vai fazer agora pra juntar de novo, né? É. Quem tá, como é que é, jogando com o rabo em trás de pé, né, Anderson? Anderson tá super defensivo. Só mais um pra frente, 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 um pra frente e barrel roll toda hora. É, os cabas tão se estudando. E, bicho, se sábio tem mais um dano aí, meia sem crystal, e pra Anderson tirar essa diferença aí é complicado, viu? Na equícito nem tanto, porque... Na equícito são dois. Na equícito é 47 só em quícito. É, pô, mas olha só. Olha as x-wings de sábio. É, realmente ele não tem muito tempo pra fazer muita coisa, não. Mas uma x-wings dessa é 40. É 40. Ele precisa derrubar um e meia a outra pra poder ir. Não é. Ele tá jogando desse jeito, deu um ataque. É, derrubar com o quê? Em 20 minutos. Ainda tem... Cada x-wings tem 5 e as outras 6. Se antes você continuar nesse joguinho dele de ficar andando um pra frente e barrel roll, ele vai fazer não. Essas três... Esse tem crystal mesmo aí. Tá numa situação muito ferrada. Se você não sabe, eu vou virar uma equícito. É, esses três, esses quatro x-wings podem ir na equícito. Ele tá fudido, ele cai. Não, é isso que ele tá fazendo mesmo. Ele vai pegar uma equícito agora, porque o Vader vai ter que fazer uma vermelha pra flotar. Ou vai ter que ficar assim e atacar essa rodada. Olha aí, olha aí, ó. Em que isso você ferrou, cara. As detrás vem e dá a lelapada aí. Quer dizer, dessas duas ele já leva de uma, né? Porque ele não pode bater nas duas. Virou toda, velho. Virou toda a equícito do equícito aí. Tem que ou ele passar por essa nuvem pra poder sair daí, ou ele não sai. É, se ele der um 5, ele tinha que garantir essa marrom aí, deixando... Ó, isso aí, ó. Pra deixar o equícito na... Caso o equícito passe, vai ficar na mira dessa aí, né? Exatamente. Esse equícito aí vai levar um tiro de qualquer jeito. Ainda tem essa vermelha. Essa vermelha deve bloquear o Vader. Não. Não, foi bom. Gostei, gostei desse movimento, sabe? É. Essa Whisper não vai fazer nada. Você acha que dá uma coisa que vai ser... O Vader vai fazer voltando, né? É, essa Whisper aí vai ser um ataque aqui de 3. Esse Vader... Eu tô achando que ele vai fazer um 2 fechado, vê só. Nossa, meu Deus. Nossa, de novo essa 1 fechado, velho. Puta que pariu. Que que é a pessoa que queria com esse 1 fechado? Tá muito ruim esse jogo. Boa, fecha a bodega. Por mais que ele achasse que nunca cairia nessa rodada. O que é que ele cairia? Não, estranho, estranho. Estranho, pô. Ah, não. Porque aí é estranho. Desculpa, não foi mal. É a... Se ele não fizer 3 voltando com o Vader... Puta que pariu. 5 freios. É, bicho. Era o melhor que ele tinha a fazer mesmo. Estranho, fodeu. Foi bom, foi bom. Mas pegou... Ele não tem um ataque em G1 ali. Ele leva 2 ataques. Melhor do que 4. É, cara. Tá na mão de salve esse jogo, cara. É, sabe? Agora fez uma jogada do jogo, velho. Vamos ver o Vader. Cadê o Vader? Vai fazer o quê? Ele vai fazer um 2. Um fechado. Acho que ele vai fazer voltando. Um fechado. O Vader não tinha um fechado, não. Dois fechado. Voltou. É isso aí. Tem que ser dois voltando. E agora dá o afterburns aí pra ficar coladinho nessa... Essa vermelha. Que estresse. Ah, não. Um afterburn é... Não, que isso, Anderson. Vai, isso é o afterburns, meu filho. Esse afterburns pode ser 2? Eu acho. Não é 3, é 3. Essa na mão, ela não vira 3. Não, é o Katan. Não, é o... É a... Aqui eu tenho a mira, já. Aqui eu tenho a mira. É a vermelha tá viva. Ele tem que atirar no marrom. Telo logo essa dali. Telo logo essa dali. Tem que tentar abrir a marrom, aí. Que range 3 ou 2? 2. Ah, ele tá com a marrom com TL. Ó pra isso. Tá vendo que... De novo, o bust aí. Era pra melhorar esse ataque nessa marromzinha. Usou a mira. Dá o crítico igual a TL. Tem que dar o crítico antes, senão não consegue, não. Ele não pode dar o crítico agora, não. Vou usar a força. Por que, sabe, vai rolar 3? Porque tá... Não sei. Por que sabe rolar 3? Ficou range 3, foi? Não, tava com target shock. Não, mas sabe, defendendo com 3, por quê? Tá range 3? Eu já fiz 3 dados. Ela range 2. Ah, tá questionando, meu velho. Mas eu tenho 2, 3 dados. É 2? É 2 dados. Não é 2 dados? Não é 2 dados? Não tem range 2 ou 3? Você falou 3. Vai ter briga agora. Vai ter briga, cacete. Não sai uma briga nesse campeonato, bicho. Tu fudeus. Não, tá aí. Agora, aí, ó. Vai mear a nave. Vou gastar o foco. Se eu não tinha, ó, eu já tinha. Eu não tinha. Tomou 2. Tomou 2. Na 4. É isso, é isso. Se anda, se olha a direita, eu tinha feito o crítico, eu não tava com crítica agora. Eita, tem que prestar atenção também que a verde... A coisa que a verde não tá com essa rodada não. Mas ele vai defender agora com 4, né? A verde tá com a arza aberta, hein? Arza fechada. Vai defender com a arza no mundo... Vai defender com 5, né? Não, pô. Vai defender com 4. Range 3 obstruída. Sim, mas essa nuvem de gás não dá mais. Pode transformar um blank em um verde. Ah, tá. E esse dado meia do que ficou ali? Quero me rir. Qual é? Aí, defendeu. Defendeu. Ficou da nuvem. Ainda virou um blank lá. Beleza. Posso agora? Eu ia nessa range 1 primeiro, velho. Mesmo sem modificação. Aproveitar esse strain na range com 4 dados. Me dá nessa. Ficou doisk. HILIP. FICOU DOIS. FICOU DOIS. Defende com quantos normalmente? Normalmente é 3. Então, são 2, né? RANGE 2. Beleza. Essa leitura desses meninos Tá excepcional hoje Ih, ainda tomou Tomou? Que delícia Ah não, ele só tava com Pronto Agora Esse bonitão aí O Inquisidor Tá uma força Ah é Pra não ser região, né Vai fazer como se fosse Mas aí o Inquisidor Sem modificadoridade na defesa E só com uma força Sem ser região é uma boa coisa Bora, bicho Puxola isso aí, o que é que tá faltando? É o slow play Não pode não, reclamar, velho Eita, moleira É pra Anderson pagar o... Tá ganhando quem é? Por que ele rolou três dados, né? Mentira, velho Por que rolou três dados, galera? Porque ele tá com... Ele deu uma três dados O Shane foi embora Ah, beleza Ele não perdeu, né? Quando você defende com um dado a menos Aí você já remove o Shane Com um ataque Saquei É verdade, é Por isso que ele ia atacar com aquela marrom primeira Pra ele Pra forçá-lo O... O Fifi e o Broters A gastar uma força Pro segundo ataque Que tem modificação E ver se conseguia mais coisa Mas... Mas... Deu uma virada aí agora É, Anderson tá na frente Com 20 pontos Se 20 a 0 você jogou Qual o tempo aí que tá? Deve faltar uns 10 minutos São 9 minutos É 6 minutos Não, 9 9 Tu tá vendo de cabeça pra baixo Ah, porque quando virou Ele que passou pra... Passou normal Por isso que passa de cabeça pra baixo Ainda Ele agora vai levar a tira Feita e dá em 15 Não, essa aqui você tá estressada Ele vai ter que dar um... Dois fechados Não, não Um fechado azul Se ele der um fechado Ele tira ela do... Ele tem que dar um aberto aí Não, pô Ele não tem que receber mais ataque Teste aqui Se você não meia Ele realmente tem que dar um fechado aí E dar um post pra sair Tô dizendo... Desculpa A... Interceptor Quem é o piloto? Interceptor não, pô Vader Inquisito E Whisper Ah, sim É uma Whisper Eu não tô conseguindo Tá muito ruim a imagem É uma Whisper Então A Whisper Que eu tô dizendo Que ele pode dar um ou dois Eu não sei se ela tem dois Azul O dois Bem aqui dela é azul Mas ela não tá estressada não Porque ele é um strength Mas ele faz azul Porque ele vai ganhar outro Provavelmente E outro ele pode levar Tomar outro strength aí Porque ele não vai tomar Tiro agora Muito pouco provável Não, essa é a rodada Que a gente sabe Vai soltar o Skate turn agora Vai ser o Skate turn pra tudo que é lado É Mas vai ficar longe Eu acredito que essa amarela Deve fazer aquele Não o K-turn Mas o Como é o nome O Talor O Talor Acho que não Se ela botar o Talor Ela vai ficar virada Pra outro lado Quem deve Quem eu daria Esse Talor Seria nessa vermelha Pra pegar o Whisper Também É uma possibilidade E a Marrom Pode dar um Pode dar um pro outro lado Pra pegar o Fader Nós fechando Ou então ir no Inquisito Ou ir no Inquisito Mas esse Inquisito É o que eu tô falando Esse Inquisito Ele pode dar um fechado aí Menos a amarela Pra minhas custas Não, mas a amarela Ele pode virar Dois fechados Pra direita Então, a azul também Ele fechado Não, a azul A azul dá um Talor Azul e a vermelha Dá Talor Pra poder pegar A marrom e a amarela Dá fechado Pra poder voltar pro arco A vermelha Dá Talor Pra direita Ou pra esquerda Tu tá dizendo Pra direita Pra esquerda não Pra direita Ela corre um risco sério De não ter ninguém No arco dela Se ela der um Talor Pra direita Pô, fica o Whisper Esse Whisper Não consegue fugir Desse arco dela não É, a Whisper toma Mas o Vader Eu acho que sai O Vader não sei O Vader vai lá pra frente Vai lá pro meio Dos Mas ele tá que tá Pô Ele tá jogando Vai jogar com o Whisper Sem ação Então é a hora De você atacar ele É A questão é É o último round O outro demorou 10 minutos Isso aí É realmente É o último round Esse jogo vai acabar 20 a 0 Vai ser decidido Vai ser decidido agora Ou Ou Olha só Arremata Ou sabe Tem uma cagada suprema Aí E meia Uma nave Já pensou Um cara perde O jogo E ainda ganha 180 pontos É foda Não Não é a diferença Menos a diferença Menos a diferença Ah é O que perde Vai ganhar 180 pontos É mesmo Os matemáticos aí Estão dizendo que Três jogadores De 2x2 Vão passar Exato Ele já levou Uma lapada Minha pontuação Foi lá Não é o matemático Não rapaz É o site Que calcula Sávio e Anderson Ganharam os jogos Neio Oi Sávio e Anderson Ganharam os jogos Opa 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 Anderson ganhou Para Gasparzinho E Sávio Eu acho que não ganhou O porra De Sávio Não pode Quem joga Vestador Conhece 2 E o perdedor O perdedor Sávio ganhou De Eric Sávio ganhou De Eric E Anderson Tomou bye Ah foi Anderson foi bye É Anderson tá querendo Garantir o 2-0 Aí pra já ficar Com o pezinho Na classificação Ele tá fazendo Terlourou com azul Pra pegar o verde Tá bom Mas esse verde aí Não sei se ele vai Pra esse lado não Esse verde aí É um frente É Esse verde aí Ele tá estressado É verdade O frente é branco Não é do verde? É Dois frente O rolo pode dar Um bank Se eu não me engano Passou pela nu Mas ele tá estressado Não faz diferença Só tem que fazer Referência no strain Que você vai receber Ou não Ele botou mal strain Porque ele botou Dor de stress mesmo É nuvem Não é Tomou Irmão Que demora da porra Essa vai Pra jogar Agora eu entendo Raya É Tá vendo que era Um Tem que estar Mais ágil Inclusive Isso diminui A quantidade De round A chance Se bem que Disseram aí Ouvi dizer Que Danilo Demorou 6 minutos Demorou Demorou Tá lá Não vi não Eu vi só um pedaço Essa Essa era Passou um 3 Tipo Nada Acabou o tempo Acabou o tempo aí Deve faltar Os 3 Os 4 2 minutos Eu tô foda Finalmente Vai um fechado Não vai tomar tiro De ninguém Só dá Amarela Batida Ali Ele pode dar Ainda Um Burst Pra sair Dessa Amarela Ele faz Um Burst Fica Do lado Dessa Nuvem Eu acho Que não Não faz Dessa Amarela Não Mas ele Fica Ringe 3 Dela Não Ele sai Da Amarela Do arco Se ele Dá um Burst Pra frente Ele sai Do arco Da Amarela Ele não pode Dar Burst Pra frente Ele tem Burst Bank Ele não Tem Entra Eu acho Nenhum Não 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 Chega Não Pra Frente Nem Bank Também Tem que Ser Barrel 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 Eu tava vendo Aquela nuvem Como se fosse Parte do Senado Do No 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 Porque Ele Sai Deveu um ataque só De uma nave Que não tem Uma modificação A chance de ele Lerar Long Dano É muito Ele não fechou a tensão na hora, no relógio, ele acha que consegue voltar aí. É estranho, só como eu fiz azul, ele perdeu um, ficou com um, moral da história. É, se o Whisper não vai se vetar aqui, só daquela vermelha ali, mas provavelmente o Vader vai pra frente, ele vai preferir atacar o Vader. A vermelha não, é aquela, é aquela dali que tá ali, a verde, né? Que isso, velho! O Vader que se fodeu aí nessa história. Foi azul não, meu nome? Foi não, foi um Bank. Cara, esse Vader aí é Barrel Row. Eita, o Vader só tem uma força, né? Vixi. Só tão linkado aí, Barrel Row, foco e dá o TL. O Vader. O que eu vou fazer? Um foco. Uma pirueta. A gente fica impressionado com o cara perder e ganhar 180 pontos, mas também é justo, né, velho? Porque o cara perdeu por muito pouco. Não, acho que tá interessante o sistema de que o perdedor ainda ganha ponto. É, chama atenção, mas é isso, tipo, eu acho que é bem justo, né? Porque o cara perdeu por diferença por pouco, então faz mais do que esse sentido. É, realmente, Anderson não presteu atenção no tempo, ele acha que tem mais rodadas porque ele não estressou o Vader. Tu acha? Eu acho que ele fez isso pra fugir. Não, então, ele não presteu atenção no tempo, ele acha que tem mais rodadas, aí ele não fez o estresse com o Vader. Ele podia ter feito o Barrel Row foco, estressado, e daí, caso ele fazia TL, aí gastava força e Barrel Row foco. Sim, mas pra ficar aí, sim, ou pra dar tiro? Não, pô, essa jogada que ele fez agora, ele dá o Barrel Row pra tá pra baixo. Só que antes, ele gastava TL, a ação dele normal, e gastava força pra dar o Barrel Row foco. Aí ele estressava, tinha o TL e tinha o foco. Sim, 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 entendi. Mas eu acho que ele tá pensando em atirar mais não, bicho. Acho que ele tá pensando só em não pegar ninguém. Amarela. Eu lembro que ele ia usar. Poxa. Tem uma. Então, a amarela não pegou o Enquista. Tá sem... Ó, essa nave verde aqui pra atacar o Vader, ela tá com a asa fechada. Tem que ir. E acho que essa nave não presta atenção nisso pra atacar os pedaços. É. Vou usar o Quinto Irmão. Vai esquecer do Quinto Irmão? Aí é um peito. A verde, ó, é essa aqui. Não, ele disse que vai usar. Boa. Boa. Pode virar. Eita! Meio a nada. Ele pode virar pra um... Pra ir verde. Amarela, não? Ah, é. Pra ir verde. Também, mas se não meiava não. Lembrou não, véi. Não vai lembrar não, é? Ele tá atrás da nuvem, pô. Não lembrou do que? Ele virou prestar pra evade. Que faz, hein? É. Mas se não meia, não. Ela meiava não. Ela meiava, né? Ela tem sete. Ah, não. Ela tem seis, é verdade. Ela meiava. Ah, não. Ela meiava. Um outro. Anderson, quarenta. Ele esqueceu da nuvem, foi? Esqueceu da nuvem. Caralho. Eu ganho um evade quando você acerta. Eu acho que ele tá puto. Ele tá perdendo aí. Ele nem tá mais se ligando, não. Nessas coisas. Quem tá ganhando? Olha só. Tá quarenta a zero agora. Meio duas. Meio duas. Meio duas. Essa amarela aí pode atacar o Fifty Brother. Todos os dois estão hitters obstruídos. Só que o Inquisidor joga dois dados, mas ele tem um evade. Falta quanto minuto aí pra eu atuar? Deve ter acabado, né? Acabou. Hã? Deve ter acabado. Acabou já. O Whisper tem um strength. O Whisper tem um strength, é verdade. Ele joga num dado só com o evade. Ah, tá fechado da vez, né? É. Ah, mas essa nave tá sem modificação, né? A chance de conseguir alguma coisa também. É. Oxum dano. Caguei, velho. Só com a nuvem. Jogou certo, Zados? Jogou, jogou. Ela tava com strength, né? Não, ele atacou o inquisidor. Ah. Chegou outro round. Ele pegou o botão errado, acho. Ele tá virando pra dizer que já marcou essas daí. Ah. Pega ninguém. Pega ninguém. Bela partida! Vem do Mikos da Rede Globo. Ficou só a Vezinha ali pra atacar o Vader. Ou o... O Whisper. O Whisper obstruído, o Vader não é. O Vader rende dois, bota a lupa aí. Eu acho que não. Três. Três. O Vader tem três tiros. Quanto mais o tempo passa? O Vader, né? Beleza. Isso é uma partida meticulosa. Eles estudam o adversário e pá. O Vader tem quanto? O Vader tem seis também? O Vader tem cinco. Ele levou dois. Ele só acerta dois. Aí. Imagina a cagada suprema. Se o Vader tirar tudo branco aí... É meia. Acabou o jogo. Flip the table. Shave. Tchau. Falou, galera. Cansei também. Eu vou tomar um banho. Falou, pessoal. Vai banhar, seu corpo nu. Acabou, então, né? Acabou mesmo ou ainda tem coisa? Acabou. Se vocês quiserem conversar com o pessoal, porque o jogo acabou. Acabou. Você venceu. Caguei, viu? A presidão sabe que ele podia ter levado menos de 20 minutos. 40 a 0. Eu meiei. Tua, foi? Meiei. 40 a 0. 200. Tên. Tchau. O chão, hã, pode. Tchau. 30. Osんです... Obrigado.